Senhor presidente, desmulgador Ricardo Reisler, senhoras e senhores integrantes deste tribunal misto, sociedade catarinense que nos assiste neste momento, atendendo o senhor presidente, pedido de vossa excelência, deixo de fazer a manifestação do total das considerações que fiz indo direto à parte final, buscando a objetividade que o momento requer. Das conclusões, e também me permita, de fazer o voto da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e atipificidade das condutas face ao governador de Estado. Confrontando o acervo probatório inaugural com todos os elementos supervenientes que apresentei na minha manifestação de voto na sessão do dia 26 de março de 2021, já explicitados quais sejam as manifestações do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do nosso Estado. Somam-se aqueles, agora, os autos do inquérito 1427-DF da Polícia Federal, a promoção do arquivamento do Ministério Público Federal e a decisão prolatada pelo ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça. Assim, entendo que a presente ação carece de alicerce mínimo de condições, porquanto ausente o requisito primário da justa causa. por todas as razões apresentadas por mim, já na manifestação do voto, na sessão do dia 26 de março do corrente ano, e agora nesta sessão final de julgamento. Não é crível querer atribuir ao governador do Estado crime de responsabilidade, conforme externado no libelo acusatório de folhas 9155 a 9164, com fulcro no artigo 58 da Lei 1079 de 1950, acumulado com o item 17.2 do roteiro do julgamento. Se no primeiro momento a denúncia apontou elementos suficientes para o impulso inicial e recebimento do processo pela Assembleia Legislativa, odiarnamente, após ampla e profunda investigação dos fatos promovidos pela equipe composta, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Polícia Federal, além da promoção de arquivamento do Ministério Público Federal, e da decisão final do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Abre aspas. Não é forçoso afirmar o desconhecimento do governador quanto aos termos de contratação dos 200 respiradores junto à empresa Veiga Med. E, por conseguinte, a ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de responsabilidade previsto no artigo 11, inciso 1º da Lei nº 1079, de 1950, consubstanciado em ordenar despesa não autorizada por lei e sem a observância das prescrições legais relativas às mesmas. Não há que, em qualquer hipótese, querer pretender a culpabilidade do governador do Estado nas conclusões trazidas pelos órgãos de controle citados no meu encaminhamento de voto. Como membro de um poder da República e instado na responsabilidade de julgador, devo obediência à Constituição da República, à minha consciência e aos meus eleitores. E, neste momento histórico, devo lembrar que nossa democracia zela pelo princípio constitucional da inocência que devemos respeitar. Se os órgãos de investigação não acharam causa provável de crime de responsabilidade, não me cabe, como julgador, sem nenhuma prova nova, atribuir conduta diversa que a não responsabilização do senhor governador do Estado. Eu, como julgador, neste momento, vou me ater às provas e à verdade real. Por isso, considero o governador do Estado inocente das acusações de crime de responsabilidade. valho-me, neste momento, da carta de São Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, que textualmente diz, abre aspas, Por último, sigo o ensinamento de Jesus Cristo, que segundo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 38, diz, abre aspas, Pois, a medida que usarem para julgar também será usada para julgar vocês. Concluindo, não havendo indícios para a configuração de responsabilidade político-administrativa do denunciado, sou contrário à pretensão de responsabilizar o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, em face da compra de 200 respiradores, votando pela sua absolvição. Boa senhora.